Fone e Rocha, bora! Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr pra vaquejar Tô bebendo, tô pagando, trago uma bebida agora Garçom, faça caridade, garçom, não quero demora Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr Eu quero uma mulher bonita que sai, vai dançar forró Pra nós dois se agatar, quer pra eu não ficar só Garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Traga mais uma cachaça, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Vitória e Chão Pra essa minha amiga Luanara Regis A melhor nutricionista do Nord-Ordeste Eu tô bebendo, tô pagando, trago uma bebida agora Me faça essa caridade, garço, não quero demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr Tô bebendo, tô pagando, trago uma bebida agora Me faça essa caridade, garço, não quero demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr E trago uma mulher bonita pra gente dançar forró Pra gente se atacar, quer pra eu não ficar só Garço, venha depressa, tô morrendo de vontade Da gava, da cachaça, me faça essa Ei, garço, tô morrendo de vontade Ei, garço, me faça essa caridade Ei, garço, tô morrendo de vontade Ei, garço, me faça essa Olha aqui, ei, garço, tô morrendo de vontade Ei, garço, me faça essa caridade Ei, garço Ei, safaneiro, me faça essa caridade Agora mais um shot, puxa aí, bora Tá chegando São João, na Alcaju Eita, porração Olha aqui, todo tempo Quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebuco E todo tempo Quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebuco Todo tempo Quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebuco Todo tempo Quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebuco